Amém, meus irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Vamos dar seguimento aos nossos estudos no Evangelho segundo Lucas. Então, na verdade, algumas semanas atrás, o Marcinho trouxe o estudo precioso, encerrando o capítulo 15 de Lucas, da parábola do filho pródigo. Então, essa noite a gente vai continuar. Chegamos, então, com a graça de Deus, ao capítulo 16. Então, abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Passagem essa conhecida como a parábola do administrador infiel. Ou a parábola do administrador astuto. E antes de entrarmos no texto, gostaria de fazer algumas considerações de que essa passagem, essa parábola, na verdade, é considerada uma das mais difíceis de interpretação das parábolas do Senhor. Então, existem muitas divergências acerca do real ensino de Jesus, o que ele queria ensinar ali aos seus discípulos. Mas, dentro praticamente do meio reformado, da teologia reformada, a qual nós fazemos parte, existe uma interpretação que, olhando para as Escrituras, entendendo do Senhor realmente, se parece que é a mais adequada. Se parece que é realmente aquilo do que o Senhor quis nos ensinar. Então, estou fazendo essas recapitulações assim para que a gente entenda o texto que o Senhor nos trouxe hoje. Mas, com a graça de Deus, o Senhor vai iluminar o nosso entendimento, nos esclarecer, para que saiamos daqui edificados, compreendamos aquilo que Ele requer de nós e, com Sua graça, possamos praticar. O texto diz assim, Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 1. Nós vamos até o 9 hoje à noite. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, Ele chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração. Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, o meu Senhor está me despedindo. O que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então, chamou um dos devedores do seu Senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve a meu Senhor? Cem batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir, perguntou ao segundo, e você, quanto deve? Cem coros de trigo, respondeu. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva oitenta. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Amém? Bom, então, após Jesus ali dando o seu discurso, antes foram três parábolas, onde Lucas vai descrever que ele estava ensinando, e publicanos e pecadores vieram ouvi-lo. Enquanto eles estavam ouvindo ao Senhor, ensinando acerca do reino de Deus, os fariseus e mestres da lei, vendo aquilo, começaram a criticar o fato de ele estar com ali pessoas que eram consideradas inimigos de Israel. Então Jesus conta três parábolas, a primeira da ovelha perdida, a segunda da viúva que perde a sua dracma, e a terceira, terceira e mais conhecida, a parábola do filho pródigo. Ambas ensinando, mostrando a alegria de Deus na salvação dos pecadores, dos perdidos. E que Deus agora estava inaugurando o seu plano, começando ali a estender essa graça salvadora aos perdidos, aos gentios, publicanos, pecadores, e de que Israel, os fariseus e mestres da lei, como liderança judaica, precisavam, deviam se alegrar juntamente com Deus e com os anjos no céu quando o pecador se arrepende. Mas eles faziam ao contrário, endureciam o seu coração e não queriam que esses chegassem ao arrependimento e, consequentemente, à salvação. Depois dessas três parábolas, então, Jesus se volta para os seus discípulos. Então, essa parábola aqui é voltada para os discípulos. Embora, mais pra frente, não dá pra se entender exatamente como que os fariseus o criticavam, mas os fariseus também vão criticar Jesus por causa dos seus ensinos. Porque depois, agora, de contar essas três parábolas, mostrando a alegria de Deus na salvação dos pecadores, agora Jesus vai começar a ser enfático sobre a necessidade de escolher um Senhor para servir ou a Deus ou ao dinheiro. E Jesus, que conhece o coração dos homens, sabia que aqueles fariseus amavam o dinheiro, amavam a honra, amavam a glória, amavam sentar na cadeira de Moisés. Então, ele começa agora a ser enfático nessa questão do dinheiro, no uso fiel dos recursos que Deus dá ao seu povo para o avanço do reino dele, coisa que os fariseus não praticavam, mas usavam, mas comiam praticamente a lã das ovelhas, usavam o povo de Deus, os recursos que faziam parte das ofertas para fins para si mesmos, e não do avanço do reino de Deus. Então, Jesus disse aos seus discípulos, contando uma parábola, o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, nós temos aqui dois personagens dessa parábola. O primeiro, o homem rico, que é esse senhor, e o segundo, que é o administrador. Então, esse homem rico aqui, quando o termo, usar rico aqui mesmo, realmente era um homem muito abastado. O fato de ele ter ali um administrador mostra isso. Então, provavelmente, ele tinha muitas terras, muitas posses, muitos gados, muitos servos. Então, ele tinha esse administrador, ou servo, ou escravo, ou até mesmo o termo que é usado em outras traduções, mordomo, que gerenciava tudo isso. Então, esse administrador cuidava das terras, cuidava dos bens, cuidava muitas vezes da educação dos filhos e de toda a administração dos bens dele. Só que, esse administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. Ou seja, então, se ele tinha, se ele era contratado com essa finalidade de fazer a boa gestão dos recursos do seu senhor, chegou, então, ao senhor dele que ele não estava fazendo essa boa administração. Muito pelo contrário, ele foi acusado de fazer uma má administração, chegando ao ponto de desperdiçar, então, os recursos daquele senhor. Então, no versículo 2, vai dizer que, então, esse senhor chamou o seu administrador e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar sendo o meu administrador. Então, essas acusações que chegaram para aquele senhor pareciam ser bem fundamentadas. Realmente, não era uma falsa acusação, uma calúnia, porque, de certa forma, outras pessoas confirmavam esse testemunho. Então, de modo que o administrador nem tentou se defender. Ele foi descoberto, sabia que ia ser demitido, então, nem procurou ali se justificar. Então, esse senhor, sabendo dessas acusações, chama o seu servo e diz para ele, preste contas de sua administração, ou seja, faça um levantamento do que você está deixando. Eu vou te demitir, mas antes eu preciso que você faça um levantamento, quanto que fulano me deve, quanto que fulano me deve, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, para que quem for assumir o seu lugar comece a andar de onde você parou. E por quê? Porque você não pode continuar sendo o meu administrador, ou seja, você está demitido. No versículo 3, esse administrador, então, cai em si. O administrador disse a si mesmo, o meu senhor está me despedindo, o que farei? Então, aqui parece uma demissão ainda que ele não entregou o crachá, entre aspas. Então, ele, nesse momento de reflexão, pensando, cara, estou demitido, minha vida inteira é só o que eu sei fazer, então, provavelmente, esse administrador sempre cuidou dos bens desse senhor, ele pensou, o que farei? Então, ele começa, tipo, onde que eu vou entregar currículo? Não tenho força para cultivar a terra. Então, ele, o primeiro pensamento que ele tem, bom, eu vou então praticar trabalho braçal. Então, o trabalho braçal ali para aquela cultura era assim, tipo, o ralo do ralo do emprego. Então, ele nem pensou, vou administrar outras terras. Não tinha essa possibilidade para ele, porque ele, como administrador, foi demitido por ser o maior administrador, consequentemente, outros senhores de terra não iam contratar ele, sabendo que ele era o maior administrador. Então, ele teria que sair desse ramo. E, como ele não sabia fazer outra coisa, ele pensou, sabia onde mais precisa, que é o trabalho braçal. cava poço, fazer as coisas normais de pedreiro mesmo. Ele disse que ele não tinha força para isso. Então, cara, eu não sirvo para esse tipo de trabalho, eu sou fraco. Então, eu vou ser inútil nisso e, consequentemente, eu vou passar fome. Então, ele pensa, não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Então, já que o trabalho mais simples que se podia fazer não podia executar o que sobrou, cara, vou virar mendigo, vou pedir dinheiro nas ruas, vou viver disso. Mas, ele também era orgulhoso demais para fazer isso. Então, como ele era o administrador de um senhor rico, ele também tinha uma excelente condição financeira. Então, ele já era conhecido por ser uma pessoa rica. Então, alguém que antes era rico, agora ser visto pedindo esmolas e pedindo dinheiro era muita vergonha. O próprio ETSS vai dizer que é melhor morrer do que mendigar do que mendigar dinheiro. Então, ele começa a ter uma, digamos assim, um raciocínio. Cara, eu preciso ter uma ideia. Eu preciso, assim, o meu está na reta, não tenho o que trabalhar, não tenho condição, não quero mendigar, eu preciso fazer alguma coisa que diz respeito ao meu futuro. Então, ele teve uma brilhante ideia. No versículo 4, Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então, ele teve uma ideia aqui agora. Então, já que eu não posso cavar, já que eu não posso mendigar, ele teve a astúcia e a inteligência de, eu vou traçar um plano para que as pessoas que devem o meu senhor passam, então, a dever a mim. Então, ele teve a astúcia, ele teve inteligência, ou na nossa linguagem, ele teve um jeitinho brasileiro, ele teve uma malandragem aqui para poder garantir o dele. Então, no versículo 5, ele começa a executar esse plano que ele bolou, que a ideia era, já que ele não teria onde morar, ele faria com que os devedores do seu senhor passassem a dever para ele, de forma que quando ele fosse demitido pelo seu senhor, esses o recebessem em sua casa, esses praticassem a hospitalidade com ele. versículo 5, então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? No versículo 6, cem batos de azeite, respondeu ele. Então, ele passa agora a executar esse plano, chamando todo mundo que deve ao senhor dele, então, assim, a gente vê que aquele senhor realmente era muito rico, porque ele tinha muitas posses, então, ele tinha muito azeite, muito vinho, muitos recursos naturais, de modo com que ele emprestava em grande quantidade para outros agricultores também. Então, esse administrador aqui também foi muito inteligente, ele não foi na ralinha dos que estavam devendo para o seu senhor. Essas pessoas aqui, o fato dele dever cem batos de azeite, o que equivale a um ano trabalhado nesse serviço, mostrava que essas pessoas que deviam ao senhor dele eram pessoas também de boa condição financeira, não eram pessoas pobres, não eram pessoas muito ricas pelo fato de estarem pedindo emprestado, mas eram pessoas também de boa condição financeira. Então, aquele pessoa, cara, eu não vou pedir lá para o seu Joãozinho que não vai ter condição, que não consegue nem sustentar o filho dele e vai me sustentar. Não, eu vou pegar esses devedores que têm uma boa condição, e que quando eu sair daqui eles possam me retribuir o favor que eu fiz para eles. Então, qual que é esse favor? Ele chama esses devedores, esse primeiro, que devia cem batos de azeite. E aí, o administrador lhe disse, tome a sua conta, a sua promissória, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. Ou seja, então esse devedor devia cem barris de azeite, equivalente a um ano de trabalho ali, e agora ele faz assim, pega esse papel aqui, que é a promissória, que é o que você deve e escreve que você deve cinquenta e paga esses cinquenta. Então, esse fato de quando ele diz assim, tome a sua conta depressa, escreva cinquenta, ele sabia que ele estava fraudulando, essa promissória, fraudulando essa dívida do seu senhor, e o devedor também sabia que ele estava fraudulando. Ele não é um inocente aqui. Então, a gente começa a perceber que todo mundo nessa parábola aqui é sem vergonha, é desonesto. O senhor é desonesto, que por muito provavelmente cobrava muitos juros em cima das quantias emprestadas, o administrador era desonesto e também quem devia era desonesto. Então, ele chega ali na linguagem brasileira, vai rapidão aí, escreve que você deve cinquenta e paga esses cinquenta. No versículo sete, a seguir, perguntou ao segundo, e você, quanto deve? Sem couro de trigo? Respondeu. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva oitenta. Então, novamente, ele fraudulou essa dívida do seu devedor para o seu senhor, que devia cem, mas agora ele deve somente oitenta. Então, assim, isso aqui, o que a gente precisa entender para ficar claro o que Jesus está ensinando, é uma baita de um favor desonesto. Então, assim, o que eles demorariam muito mais tempo para poder pagar, se é que eles iam pagar, porque a gente está falando de um contexto judeu. Então, é uma dívida alta. Então, tinha o ano do jubileu onde essas dívidas poderiam ser anuladas gratuitamente, assim como no Brasil a gente tem aqueles famosos cinco anos que caduca a dívida, nem sei se vale isso ainda hoje. Então, aquele senhor rico poderia sofrer um alto prejuízo. Então, assim, já demiti meu administrador e essas pessoas, e ocorre o risco de inadimplência, ocorre o risco dessas pessoas não pagarem o que realmente devem. Então, ele foi ligeiro, de modo que ele conseguiu fazer um bom levantamento, conseguiu entregar as contas zeradas ali para o seu senhor e ainda conseguiu tirar vantagem em cima disso, de modo que essas pessoas passariam a dever para ele. No versículo, no versículo 8, vai dizer, o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia. Então, na hora de fazer essa prestação de contas da administração dele, diz que esse senhor o elogiou. Esse versículo aqui talvez seja um dos que tem mais problemas de interpretação, porque não dá para saber exatamente pelo que o senhor, o homem rico, o elogiou. Se ele estava ciente de que o seu administrador estava fraudulando essas dívidas e o elogiou pela astúcia, no sentido de cara, eu tenho que dar o braço a torcer, cara, você é ligeiro, ou no sentido de que ele não sabia dessa fraude, viu todas as contas quitadas, falou, cara, olha, você entregou tudo bem, tudo zerado. Outras possibilidades também é de que essa dívida, quando um devia 100 e ele pede para escrever 50, esse 50 seria a comissão do administrador. Então, ele estaria abrindo mão da parte que ele iria ganhar para poder que essa dívida fosse quitada. Então, esse seria um dos possíveis motivos que o administrador, perdão, que o senhor o elogiou. É mais comum a interpretação de que esse senhor foi enganado e os versículos seguintes mostram isso, o fato dele, quando você deve, quando você deve, deve 50, então escreve 100, então, ele, como ele chegou para o seu senhor apresentando que essa pessoa devia 50 e ela chega aqui tendo essa dívida de 50, então, esse senhor foi enganado, ele foi fraudulado e o que corrobora para a gente entender isso é de que esses administradores eram pessoas de confiança, então, assim, o senhor não tinha tudo planilhado lá, tipo assim, mostra aqui as notas fiscais, mas não tinha essas coisas aqui, era literalmente no bigode, era literalmente na palavra, ele falou uma coisa, eu confio no que ele falou, então, eles não tinham esse controle, então, se ele apresentou a dívida falando que era 50, então, para ele era 50 e os 50 foram pagos, então, esse senhor foi enganado com a fraude do administrador, e aqui, encerra, então, a parábola que Jesus estava contando, ele vai começar agora a trazer a aplicação dessa parábola, onde no versículo 8, ele vai dizer, o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz, então, Jesus agora, como sempre, ele conta a parábola e ele traz a revelação, nos versículos 8 e 9, ele vai agora trazer a revelação do que significa essa parábola, então, quando ele diz, os filhos do mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz, ele separa dois públicos, os filhos deste mundo, ou seja, os filhos da treva, a descendência da serpente, ou seja, os ímpios e os filhos da luz, que são os filhos de Deus, aqueles que são regenerados por Cristo Jesus e no contexto, o verdadeiro judeu, ele vai dizer que os filhos deste mundo são mais astutos nos tratos uns com os outros do que os filhos da luz, então, o que Jesus quer dizer nesse sentido aqui, é de que aquele administrador, ele é claramente mostrado aqui como esse filho das trevas, como os filhos deste mundo, ou seja, pensa como o mundo, age como o mundo, vive como o mundo vive, sem ter nenhuma esperança no mundo vindouro, sem ter nenhuma esperança no reino de Deus, vive a lei ou a Deus, a lei as promessas, a lei a tudo que Deus é e a tudo que Deus faz, então, o que ele pensou? Eu preciso garantir o meu futuro, então, o que ele fez? Então, eu vou agir astutamente, malandramente, para que, de modo que, quando eu for demitido, eu recebo a recompensa, eu não seja despejado, eu não fique a me indigar, ou seja, ele garantiu o futuro dele, nesse mundo, nessa realidade, então, quando Jesus está dizendo isso, que os filhos do mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz, ele está dizendo o quê? Que os filhos do mundo têm tesouros e riquezas iníquas, eles têm promessas que têm data de validade, e mesmo assim, eles são astutos, eles são diligentes em fazer essas riquezas se multiplicarem, mesmo assim, com a data de validade da sua vida, mesmo assim, sabendo que os tesouros e as riquezas deste mundo, o ladrão pode roubar, a traça pode enferrujar, eles podem perder, eles podem adoecer, mesmo assim, eles são ligeiros, mesmo assim, eles são inteligentes, de modo que, eles pegam os recursos que têm neste mundo presente, e sabem redimir isso de modo a trazer benefício para si próprio, e aí ele está dizendo isso para que os filhos das trevas, que têm esses tesouros passageiros, agem dessa forma, os filhos da luz, do contrário, não têm essa mesma diligência, não têm essa mesma expertise de usar os recursos que Deus dá a eles para juntar tesouros no reino de Deus, para, da mesma forma como esse administrador viu que a desgraça estava sobre ele, porque ele pensou, cara, eu preciso traçar um plano, então eu faço assim, faço aquilo, aqui dessa forma, e vou chegar a essa conclusão, o contrário, os filhos de Deus, não, eles recebem abundantemente recursos da graça de Deus, e são, são, como pode dizer, tolos, não sabem, em sua maioria, administrar os recursos, que é principalmente aqui, onde Jesus está entrando, vai entrar no assunto do dinheiro, eles não sabem administrar o dinheiro que Deus dá a eles, não sabem administrar o tempo que Deus dá a eles, de modo com que eles possam, desses recursos, fazer a verdadeira riqueza, como ser rico para com Deus, né, então, eu não sei se ficou claro aqui o que Jesus está querendo dizer, então, a ideia é essa, ele está, pegou um exemplo ruim, de um administrador desonesto, e usou esse exemplo para constranger os seus discípulos, né, para fazerem totalmente o contrário, porque a gente não pode ter em mente aqui, que ele está também querendo atingir os fariseus, de certo modo, eles também, os fariseus e mestres da lei, são esses administradores da graça de Deus, a eles foi dado as promessas, ao povo de Israel foi dado a aliança, ao povo de Israel nasceu o Messias segundo a carne, eles têm tudo, mas o que eles fizeram, desperdiçaram, desperdiçaram todas as bênçãos e todas as promessas que Deus havia dado a eles, de modo com que eles usaram disso para entesourar as riquezas que Deus dava, entesourar as bênçãos que Deus dava para o mundo agora, sem pensar no mundo por vir, sem pensar que um dia haverá, como esse administrador teve, o dia da prestação de contas, como Deus disse por meio do profeta, prepara-te Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus, ou seja, tudo isso que acontece no meio de vocês está sendo esmiuçadamente anotado e vai haver o dia da prestação de contas e eu vou requerer tudo aquilo que foi confiado a vocês, quer seja bom, quer seja mal, vocês receberão a devida recompensa. Então, a gente precisa entender agora que, então Jesus pega esse mau exemplo de administração dos fariseus para mostrar aos discípulos, mas vocês não devem ser assim, vocês devem fazer o oposto do que os fariseus fizeram, porque agora a gente está diante, eles estavam diante do rei, então esse reino de Deus que esses mestres da lei, que esses fariseus tanto aguardaram, chegou, eles recusaram, eles vão me levar para a cruz, eles vão me matar, mas para que seja como pré-determinação de Deus, que o filho do homem precisava ser entregue na mão dos pecadores e ressuscitar ao terceiro dia, então Jesus, assunto aos céus em glória, derrama do seu espírito sobre os seus discípulos e eles passam agora a tomar esse lugar dos fariseus, eles passam agora a ser as doze colunas do templo, então eles inauguram agora essa nova realidade espiritual, a realidade que nós vivemos hoje da igreja, então eles, como Jesus confiou essa responsabilidade, então eles não deveriam seguir esse mau exemplo de administração dos fariseus, como? De entesourar as riquezas para agora, eles deveriam fazer o contrário, usar das riquezas que eles tinham para entesourar riquezas para com Deus, no mundo vindouro, e a gente vai ver isso claramente no desenrolar de toda a história, principalmente em atos, como vai dizer que eles não tinham nada a se apegar, eles pegavam os bens que tinham, vendiam, e com o dinheiro que eles ganhavam vendendo, repartiam entre os pobres, ajudavam os que tinham necessidade, então eles colocam em prática esse tipo de administração, e que incidiu aqui, eu estou perdendo aqui, eu estou perdendo de talvez com esse dinheiro que eu estou recebendo, morar num lugar melhor, ter uma vida melhor, para o que? Para dar aos que realmente precisam, de modo que quando haver a prestação de contas, o Senhor me retribua por aquilo que foi feito, e como os discípulos depois vão perguntar para Jesus, eles chegam a Jesus e eles meio que dão uma abordada nele, falam assim, ó Senhor, seguinte, a gente deixou mulher, a gente deixou trabalho, a gente deu tudo para te seguir, qual que vai ser a recompensa no mundo vindouro? Jesus olha para eles e diz assim, ó, eu lhes asseguro que qualquer um que tenha deixado mulher, pai, mãe, filhos, esposa, trabalho, por amor ao meu nome e do evangelho, receberá cem vezes mais no mundo vindouro. né, a ideia que Jesus quer trazer é essa, de que os discípulos deveriam fazer a boa administração dos seus recursos de modo a serem ricos para com Deus, né, então uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que Jesus em nenhum momento contou a parábola para elogiar a desonestidade do administrador, ele usou o administrador para dizer, ó, embora ele seja desonesto, ele agiu com inteligência para garantir o seu futuro e vocês devem não seguir o mesmo exemplo de desonestidade, mas vocês devem seguir o mesmo exemplo de inteligência, de administração, de esperteza em administrar os recursos aqui, agora, para juntar no mundo vindouro do reino de Deus. Então, no versículo 8, Jesus conclui dessa forma e essa é uma aplicação maravilhosa, para nós, irmãos, porque da mesma forma como Israel foi negligente na administração dos recursos que Deus havia lhe dado, da mesma forma nós muitas das vezes também somos negligentes nos recursos que Deus nos dá aqui. Por exemplo, então, quando a gente recebe um aumento no nosso trabalho, qual que é o nosso primeiro pensamento? Cara, agora eu estou ganhando o melhor, estou recebendo o melhor, então o que eu vou fazer? eu vou comprar o carro que eu queria, eu vou comprar a roupa que eu queria, eu vou morar aonde eu quero morar, eu quero viver a vida que eu sempre sonhei em viver, tudo voltado para o agora, tudo voltado para essa realidade, cometendo a loucura que Jesus mesmo disse, louco, e se amanhã te pedir na sua alma, pois o que adianta vocês ganharem o mundo e perderem a sua alma? Então nós nos pegamos muitas vezes agindo e tendo os mesmos sonhos e os mesmos desejos do ímpio, do carnal, achando que a nossa esperança, achando que o nosso propósito está limitado ao mundo de agora e esquecendo dos lugares celestiais, esquecendo onde Jesus, nesse exato momento, está assentado à destra de Deus e nós estamos juntamente com ele nessas regiões. Então nós fazemos uma má administração dos recursos que Deus nos dá, principalmente com o nosso dinheiro, pensando cada vez mais em juntar, 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 eu preciso viver esse tipo de vida, a minha conta no Instagram precisa ser dessa forma, eu preciso viver dessa forma, o meu carro precisa ser esse, eu preciso ser igual àqueles tipos de pessoa, monta-se um padrão mundano, carnal, e esquecendo-se do verdadeiro padrão que é o de Cristo, onde ele mesmo diz, você quer me seguir? O filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça, é isso que você quer? Então ele não, Jesus quando abordado, ele não passava pano no sentido assim, olha, olha, eu não posso falar a verdade para eles agora, porque se eu falar que eles não vão ter onde repousar a cabeça, eles não vão querer me seguir, ele fala, não, você quer me seguir? Eu não tenho nem onde repousar a cabeça, eu vivo por fé, eu vivo de oferta, você quer isso? Você quer isso? É isso que você quer para você? Então aquela pessoa ficava encurralada, olha, eu realmente quero Jesus e estou disposto a sofrer o prejuízo necessário para segui-lo, olha, não é isso que eu estou esperando, eu vou esperar o Messias melhor, eu vou esperar alguém que satisfaça os meus desejos, né? Então, é dessa mesma forma, irmãos, nós muitas das vezes, nós temos esse sentimento, né? Nós não temos essa astúcia, né? Nós temos essa diligência, essa inteligência de, peraí, eu estou ganhando mais? Então, tá, eu consigo viver com X, então, X, eu vou investir em missionários, X, eu vou, cara, eu vou pegar uma família que eu sei que precisa e vou investir mensalmente nela, eu vou usar esses recursos para abençoá-los. Cara, olha, tem pessoas que não tem condição de vir para a igreja, meu, vamos juntar e vamos, está todo mundo ganhando bem? Então, beleza, vamos comprar uma van e a gente pega essa van, pega essas pessoas, traz para cá, é isso que Jesus está querendo ensinar, de que vocês têm recursos, mas vocês não têm essa mesma esperteza de usar esses recursos para fazer o reino de Deus avançar, né? Então, isso é uma coisa que o senhor precisa tratar primeiramente comigo e com todos nós, irmãos, para que a gente tenha a graça, né? Essa, essa diligência de saber usar com temor os recursos que Deus nos dá, principalmente o dinheiro, que é o que Jesus está querendo dizer aqui agora, que é mais, Mateus depois vai dizer, porque onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Então, quando a gente tem mesquinharia em fazer uma oferta, tem um, dá uma oferta com pesar, mostra onde está o nosso coração. Nosso coração está neste mundo, quando nós fomos crucificados com Cristo, quando nós fomos libertados na nossa antiga maneira de viver para que agora os nossos olhos estejam em Jesus e em todas as suas promessas. A gente pode ter vários exemplos na Escritura, por exemplo, de Abraão, que era um homem rico, a Escritura diz claramente, ele era um homem rico de muitas posses, mas quando ele recebeu a promessa de Deus, diz que ele habitou em tendas. Em que sentido? Peraí, você está diante de um homem rico que tinha a total capacidade financeira de morar em um dos melhores lugares da terra, mas o que ele fazia, ele morava em tendas. E Hebreus depois vai dizer, porque ele não tinha aqui uma cidade permanente, mas ele esperava a cidade cujo Deus é o arquiteto. Então, quem habita em tendas, irmãos? Quem habita em tendas? São pessoas que não estão, que não vão fixar a sua moradia aqui. Elas habitam em tendas porque, ó, eu vou ficar aqui temporariamente, mas eu não sou daqui. Então, da mesma forma, nós, os filhos da luz, os que foram resgatados das trevas, nós também devemos habitar em tendas no sentido, não literal, mas no sentido espiritual de entender, discernir na mente de que nós não somos daqui, porque nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, essa é a promessa. Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu vou, mas eu voltarei e farei lugar para vós mesmos. Então, ele deu essa promessa aos discípulos, de que ele estava com eles ali agora, mas o lugar para o qual ele iria, eles não poderiam ir nesse momento, mas enquanto ele fosse, ele prepararia um lugar e quando esse lugar estivesse pronto, ele voltaria, tomaria os seus discípulos para si, para morar para sempre com ele. Então, essas são as maravilhosas promessas que nós temos de Deus, irmãos. Nós vamos ter um local aonde a enchente não vai inundar. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Muitas daquelas pessoas eram abastadas, eram ricas e em questão de estantes viram a chuva levar tudo aquilo que elas lutaram para construir. Por quê? A gente pensa, meu Deus, é uma tragédia? Sim, é uma tragédia, mas isso é um megafone de Deus de maneira escandalosa dizendo, olha a loucura de juntar riqueza nesse mundo. Não existe nada, nenhum tipo de riqueza nesse mundo que é permanente. Não existe nenhum tipo de riqueza que dura para sempre. Então, vocês devem ter essa mesma esperteza que esse administrador teve no sentido. Olha, não faz sentido eu investir num banco quebrado, que é esse mundo. Esse mundo está ruim, irmão. Esse mundo está se desfazendo. Então, para para pensar, você vê, por exemplo, lá o Santander. Você tem um recurso para investir. Aí está todos os notícias, olha, Santander está falindo, em cinco dias vai acabar tudo, eles não têm nenhum tipo de seguro, quem investiu lá vai perder, aí o que você faz? Vou investir meu dinheiro no Santander. O que você vai dizer? Louco, idiota, burro, não faz sentido. É o mesmo sentido que Jesus está dizendo para aquele homem rico. Não faz sentido você investir as suas posses, as suas riquezas neste mundo, porque ele vai ruir, ele vai acabar. Invista no verdadeiro local, no reino de Deus, onde a traça não vai enferrujar, o ladrão não vai roubar, não vai haver enchente. Dessa forma que Jesus está querendo dizer. Então, para concluir no versículo 9, ele vai dizer, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo, mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Então, ele conclui essa parábola, dizendo, para que os discípulos usassem a riqueza deste mundo ímpio, e quando ele diz dessa forma, deste mundo ímpio, é as riquezas do aqui e do agora. Não é assim, usem riquezas, ganhas de modo desonesto, para vocês poderem investir no reino de Deus. Não, está dizendo, as riquezas do agora. O dinheiro que vocês têm agora, usem para ganhar amigos. Em que sentido? Assim como aquele administrador infiel, ele usou o quê? O que ele tinha agora, que era a conta, seja lá a sua comissão, seja lá o que ele for, ele usou ali agora, para o quê? Para que, quando ele fosse demitido, as pessoas que deviam a ele, deviam ao senhor rico, passassem a dever a quem? Ao administrador. Ou seja, cara, eu fiz um favorzão para você, eu vou ser demitido, não tenho para onde ir. O mínimo que eu espero de você, é que você me receba em sua casa, e pratica como a boa hospitalidade de um bom judeu. Então, Jesus está querendo dizer, então, tenham essa mesma sabedoria de usar as riquezas do agora para ganhar amigos. De que forma? Não dessa maneira desonesta. Isso tem que ficar bem claro. Jesus não está dizendo assim, ó, usa o dinheiro para você ganhar os casos, para você ganhar as pessoas. Não. A linguagem que Jesus está querendo dizer aqui de ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recemo nas moradas eternas, é a misericórdia. É literalmente, é usar os recursos que Deus te dá para generosidade. Você abençoar os que necessitam. Você abençoar o que realmente precisam. E de forma que, você usar esses recursos para abençoar não só os que necessitam, mas investir os recursos que Deus te dá no reino de Deus. Investindo em missionários, investindo em pessoas. Por exemplo, Jesus não trabalhava, irmãos. Jesus não trabalhava. E o que eles comiam? O que eles bebiam? Eram o que? Eram ofertas. E muitas dessas ofertas eram de mulheres. Ou seja, porque aquelas mulheres vinham a Cristo e elas reconheciam no seu coração que Ele era o salvador de Deus. E o que as pessoas faziam? Abençoava o ministério do Senhor Jesus. Então, Ele está querendo dizer para que vocês tenham essa mesma mentalidade. Usem o dinheiro de vocês para abençoar o reino de Deus, para investir no reino de Deus. Por exemplo, se a Coca-Cola quer crescer, mas ela vê ali que tem um outro mega refrigerante, a Pepsi está super crescendo e tudo mais, e eles querem ter uma sacada de mestre, o que eles vão fazer? Eles vão usar o recurso que tem e simples, a gente compra a Pepsi e pronto. E agora, o que a gente fez? A gente comprou a Pepsi, tirou o nosso rival da jogada e expandiu os nossos negócios. Então, da mesma forma, os cristãos, os filhos da luz devem ter esse mesmo estilo de pensamento, de fazer o reino de Deus avançar. Eu vou investir aqui, eu vou fazer dessa forma, eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou comprar bíblias para levar para os indígenas, eu vou abençoar missionários que estão em locais onde eu não posso estar, eu vou semear mensalmente na igreja para que a gente tenha os recursos necessários para poder se reunir e para poder abençoar os que precisam. É ter essa mesma esperteza que ele teve para o quê? Para o reino de Deus avançar. Então, por isso que eles usam as riquezas deste mundo para ganhar amigos. Ou seja, pessoas que não conhecem a Cristo vão ser abençoadas pelos seus recursos. Você vai ser, de certa forma, cooperador nessa obra. Nós sabemos que Cristo é quem faz tudo em todos, mas ele usa meios humanos para isso. Então, se, por exemplo, Deus quer alcançar uma tribo indígena, como que ele vai fazer? ninguém vai estar aqui e do nada vai ser teletransportado como foi Felipe. Se Deus quiser fazer, assim ele faz. Mas, naturalmente, não é o que Deus faz. Então, o que a gente vai fazer? Vai precisar comprar uma passagem de ônibus, vai precisar comprar uma passagem de avião, seja lá o que for. Ou seja, então vai precisar ter pessoas que vão abrir mão do seu conforto aqui, porque esse dinheiro que ela vai ajudar a abençoar esses missionários para ir lá para lá, ela poderia muito bem fazer a viagem dos sonhos dela para a Disney. Mas, não, eu vou abrir mão da minha viagem para a Disney e vou usar esse recurso para que eles consigam chegar até lá. Chegando até lá, o evangelho seja pregado e aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para crerem, esses creiam e sejam salvos por Cristo Jesus. Então, você, paralelamente, você foi participante dessa obra, embora nós sabemos que Deus é quem faz tudo em todos. Mas, a escritura também afirma claramente que nenhum copo de água fria vai ficar sem recompensa no reino de Deus. Ou seja, nenhum favor que nós façamos aos que são de Cristo ficará sem recompensa no mundo vindouro. Então, ele vai dizer, de forma que quando ela acabar, ou seja, então, quando as suas riquezas aqui acabarem, quando o mundo como nós conhecemos se findar eternamente, estes os recebam nas moradas eternas. Ou seja, essas pessoas que foram alcançadas por Cristo Jesus, por seu intermédio, por intermédio do seu dinheiro, do seu recurso, do seu tempo, do que você pode fazer, essas pessoas estejam lá com vocês. Quando vocês estiverem diante do Cordeiro, essas pessoas também estarão. Todos que estarão lá estão unicamente por causa do Cordeiro, porque Cristo os alcançou, mas Deus nos deu a graça de certa forma sermos participantes disso. Como? Para que a mensagem chegasse até ele. porque Paulo é muito enfático. Como crerão se não há quem pregue? Então, para pregar, para que eles creiam, eles precisam ouvir. E para que eles ouçam, alguém precisa falar. E para que alguém fala, alguém precisa ser enviado. E essas coisas não são de graça, e essas coisas não acontecem magicamente. Então, Deus tem ali o seu modo operante de fazer o seu reino avançar por meio de recursos humanos. Mas eu acho que isso aqui está a graça. é de que Deus usa recursos temporários e ele converte isso em recursos eternos. Ou seja, o dinheiro que você ia gastar com bobeira, quando ele é aplicado no reino de Deus, ele é convertido automaticamente de maneira eterna. Então, você ia perder de alguma forma ou de outra esse recurso, mas no reino de Deus nada é em vão. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito encorajador. Então, quando ela acabar, que esses os recebam nas moradas eternas. Então, nesse dia do grande banquete do reino de Deus, todas essas pessoas do qual você foi participante, todas essas estarão lá com você e todos juntos, adorando ao Cordeiro de Deus que vive para sempre. Então, isso aqui é maravilhoso. Então, esse receber no sentido que essas pessoas estarão lá juntamente com vocês. Então, vocês são bem-aventurados com essa graça de poder participar financeiramente do avanço do reino de Deus. Então, a gente vê isso claramente em 1 Coríntios, onde alguns dos irmãos judeus passaram fome e os irmãos gentios, sabendo que aqueles irmãos estavam passando fome, eles se alegraram com o privilégio de poder compartilhar com eles. Porque a Escritura vai dizer porque o reino foi primeiro dado aos judeus, depois ao grego e aos gentios e consequentemente. Ou seja, então assim, nós gentios fomos abençoados pelo ministério dos judeus. A única maneira que eu consigo encontrar de poder retribuir essa dádiva de que eu que estava morto em caminhos para o inferno, agora sou alcançado por Cristo Jesus e estou de maneira segura, salvo em suas mãos, a maneira como eu posso retribuir isso, o mínimo que eu posso fazer é o recurso que eu tenho material que agora é poder ajudar eles a comprar um pão, ajudar eles a poder ter uma veste no dia frio, não andarem nus, eles terem o mínimo dignidade possível. Paulo aos Gálatas ensina a mesma coisa, dizendo aos que são instruídos na palavra e que esses devem abençoar com recursos os que o instruem. Em que sentido? Esses irmãos que se dedicam a ensinar acerca do reino de Deus, os desígnios de Deus, os que são ensinados por estes, deveriam devolver como forma de gratidão a esses irmãos recursos financeiros. Em que sentido? abençoando mensalmente, abençoando com recurso, sendo hospitaleiro, esses irmãos como forma de gratidão por estarem recebendo algo eterno e que eles de forma alguma poderiam pagar. Então, se de alguma forma, irmão, você foi alcançado por Cristo através de uma pessoa, de um ministério, seja lá o que for, você nunca vai poder retribuir isso a Cristo porque não há cálculos para a compra de uma alma humana e você também nunca vai poder devolver isso para quem foi o intermediador entre esse encontro. Nunca, você nunca, beleza, você ensinou Jesus sobre mim, você me ensinou os seus caminhos, você chorou comigo, você se alegrou comigo, mas toque um carro zero e está pago a dívida. Não está pago, irmãos. O que ele fez é infinitamente superior a um carro zero ou a casa no melhor condomínio desse mundo. Entendeu? Então, o que Jesus está dizendo, da mesma forma como você semeia com fé, você vai receber, você semeia com fé e essa recompensa não vai ser no agora, vai ser no mundo por vir, de modo que no agora também Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus suprirá todas as suas necessidades. Então, é isso que o Senhor quis nos ensinar por meio dessa parábola, irmãos. Para que nós, assim como os filhos deste mundo tenham a inteligência, a esperteza de saber gerir os recursos do aqui e agora para garantir uma estabilidade, para garantir riquezas no agora, assim os cristãos também devem ter essa mesma esperteza para usar os recursos deste mundo, desse mundo agora, para o mundo por vir. Um teólogo chamado Léo Morris disse uma frase que eu achei interessante, que diz assim, Os seguidores de Jesus devem usar seu dinheiro para os seus propósitos espirituais, tão sabiamente quanto os filhos deste mundo usam para seus alvos materiais. Porque o cristão precisa entender o meu dinheiro, o meu tempo, a minha vestimenta, o meu carro, a minha casa é do Senhor. Tudo o que eu sou é do Senhor e tudo o que eu sou e o que me foi confiado vai ser usado para o Senhor. Foi esse entendimento que Josué teve ao chegar ali na terra prometida. Quando ele descreve sobre a lei e coloca entre eles a vida e a morte, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal, ele, antes de terminar de falar, ele já prontamente se coloca, ó, o que vocês vão escolher, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu e o que Deus me confiou, onde eu estou, o que eu sou, vai ser usado para o serviço do reino de Deus. Mateus 6, 19 vai ensinar o seguinte, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, fazendo uma aplicação prática e clara, irmãos, onde o seu dinheiro e os seus recursos estão investidos hoje? Você consegue discernir isso? Peraí, eu tenho uma casa que parece um castelo, mas sou pobre para com Deus, não ajudo ninguém, dou uma oferta miseravelmente quando oferta, então, para que o Senhor nos faça refletir onde a gente está investindo nos nossos recursos. eu não estou dizendo, irmãos, que a gente deve viver como cigano, como peregrino ou algo do tipo. Eclesiastes diz claramente ali, é bom que o homem tenha dinheiro e saúde para desfrutar as coisas que Deus fez debaixo do sol e desfrute do suor do seu trabalho. Então, é bom essas coisas, é bom ter dinheiro, é bom, mas, como Jesus vai dizer, onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, o seu coração está no dinheiro ou está no Senhor? um puritano certa vez disse que os nossos recursos deste mundo, tudo aquilo que Deus nos dá, eles devem ser tão facilmente removidos de nós, sem dor nenhuma, como um dente de leite é removido de uma criança. Ou seja, a gente deve estar tão desapegado e esse mundo deve, no nosso coração, não deve fazer parte de nós assim como um dente de leite é, numa criança. Ele é removido facilmente. Ou seja, então, se Deus hoje pedir o seu trabalho, se Deus hoje pedir aquele dinheiro que você juntou para fazer a viagem dos sonhos, para algum intuito no seu reino, que isso você consiga dar de livre coração. Você possa dar com alegria, assim como Deus pede, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, devemos ser habilidosos e fiéis nos recursos e dons que Deus nos dá. Salmo 78, do versículo 70 ao 72, vai dizer assim, escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a herança, sua ovelha. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos habilidosas, os convertidos. ou seja, Davi honrava o Senhor no pouco. Ele estava ali integralmente, de coração sincero, pastoreando ovelhinhas, cuidando de ovelhinhas, porque foi onde Deus colocou ele. E Deus, observando isso, o levantou para pastorear as suas ovelhas, para pastorear o seu povo. E o próprio Deus vai dizer que, com mãos habilidosas, Davi os pastoreou. com coração íntegro, ele cuidou deles. Então, olha só, Davi teve a habilidade, a sabedoria, o discernimento de cuidar do povo de Deus, de pastorear Israel de maneira íntegra e de coração. Então, da mesma forma, nós, irmãos, também precisamos pedir essa graça ao Senhor, precisamos ser agraciados pelo Senhor dessa mesma forma, de ter essa habilidade de saber gerir os recursos que Deus nos dá, seu tempo, seu trabalho, o dinheiro que Deus te dá, tudo, todas as situações que Deus nos coloca, nós precisamos, de alguma forma, converter isso para o reino de Deus, de maneira que Deus seja glorificado nisso. No 1 Coríntios 4,2, também vai dizer, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, ou seja, dos encarregados da obra de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo, falando aquela discussão entre Paulo, Apolo, Cristo e tudo mais, ele fala assim, ó, de tudo isso, você acha que Apolo prega melhor, você acha que eu não prego, enfim, seja lá o que você acha, o que importa para Deus é que esses ministros sejam encontrados fiéis a ele, ou seja, não adulterando a sua palavra e não desperdiçando os dons e talentos que Deus deu a eles. Então, uma pergunta prática para nós, como investir no reino de Deus? Como que é o câmbio? Como que o recurso material ele é convertido nessa riqueza espiritual? Como que é entesourado a nossa vida, os nossos recursos, as nossas obras para o Senhor? Mateus 25, do 31 em diante, vai dizer, nesse exato dia, o dia da prestação de contas, por que importa que todos nós aqui, irmãos, compareçamos ao tribunal de Cristo e recebamos a devida recompensa, quer por obras boas, quer por obras más. E Jesus está falando sobre esse dia. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, aí parece que os caras ficam sem entender nada. Tipo, então, os justos lhe responderão, responderão ao rei. Senhor, quando quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber, eles não entenderam. O quê? Quando isso aconteceu? E aqui está a resposta maravilhosa de Jesus. Quando, ah, perdão, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, em verdade lhes digo que tudo, tudo, tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos a mim fizeram. Ou seja, então, quando os nossos irmãos em Cristo estão presos por causa do Evangelho e, de alguma forma, a gente consegue auxiliá-los nas suas necessidades, é a Cristo que nós estamos auxiliando. Quando irmãos passam necessidade financeiras ou necessidade básica de alimentação de bebida e nós agimos com recursos, damos de comer, damos de beber, é a Jesus que nós estamos dando. Quando você dá carona, irmão, para que alguém venha participar da reunião, é a Jesus que você está dando carona. Então, tudo o que você faz a um pequenino do Senhor é a Jesus que você faz. E tudo isso que é feito, como ele falou, será recompensado no reino de Deus. Porém, esse é o lado bom da história, esse é o lado que nos encoraja às boas obras em Cristo, mas também tem o outro lado. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles, da mesma forma como os justos, vão dizer, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso e não te servimos? Eles falam de uma maneira escândalada. O que? Como? Como que a gente não te serviu? Isso nunca aconteceu? Eu jamais faria isso. E aí ele responderá, em verdade, lhes digo, tudo, tudo, tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequenos também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus não elogiou a desonestidade do homem. Ele o chamou diretamente de desonesto. Apenas o usou como uma ilustração para mostrar que até mesmo os filhos mais perversos deste mundo são suficientemente astutos para cuidar de si mesmos contra o mal-vindouro. Os cristãos deveriam ser mais astutos porque estão preocupados com questões eternas e não apenas com questões terrenas. A exortação de Jesus, portanto, não é sobre o dinheiro por si mesmo, mas sobre o que os discípulos fazem com o dinheiro. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua santa palavra, Senhor. E nós te agradecemos porque um dia o Senhor moveu o coração de homens para abdicar do seu tempo e traduzir as tuas palavras nas nossas línguas, Senhor. De modo com que hoje nós possamos ouvir o Senhor nas nossas próprias línguas, Senhor. Então, esses homens praticaram o que o Senhor nos ensinou hoje, Deus. Esses homens aplicaram o seu dinheiro, aplicaram os seus recursos. Talvez muitos deles nem receberam pelo trabalho que fizeram. Mas, com certeza, Deus, receberão no mundo vindouro. Porque quantas milhares de almas, Senhor Jesus, foram alcançadas pelo Evangelho através dessas Bíblias traduzidas na língua portuguesa, Senhor. Então, nesse mesmo exemplo, Pai, de coisas simples que nós sejamos encorajados pelo Teu Espírito, Pai, a investir os recursos que o Senhor nos dá para o avanço do Seu reino, Deus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, renova a nossa mente, Jesus. E que nós venhamos sempre, sempre contribuir com alegria no coração. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. E mais bem-aventurança é dar do que receber. Então, que o Senhor renove a nossa mente, Pai. E que sejamos administradores fiéis do Senhor, Pai. Para que no dia da prestação de contas, nós possamos apresentar, Pai, as boas obras que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que praticássemos, Senhor. E que possamos fazer o bem, Senhor Deus. sempre aos nossos irmãos que nós nunca venhamos ser egoístas, Deus, como disse Tiago, que vindo um irmão com fome diz, vá, Deus te abençoa, aqueça-te. Não, Senhor Deus, que a nossa fé não seja morta sem obras, Pai. Pelo contrário, que nós tenhamos uma genuína fé que é evidenciada por meio das nossas obras para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.